O que é isso? X Twitter é onde o mundo assiste em tempo real. Em abril de 24, prepare-se para Kaiju No. 8. O primeiro anime a ser transmitido ao vivo e na íntegra no Twitter globalmente. Junto com o lançamento de Land of Kaiju Japão, fique ligado para mais detalhes. Os caras vão lançar o primeiro episódio do anime no Twitter. Ai, meu Deus do céu. Caraca. Nossa, é verdade, né? Tem os episódios novos de One Piece que eu nunca vi em live. Mas o que será que vai dar disso aqui? Será que eles vão lançar esse e vão lançar mais episódios? Deixa eu dar uma explorada aqui. Não, não tem mais nenhum post. Será que vem aí uma nova frente de luta? O foda é que, assim, vídeo do Twitter é aquilo, né? Você posta o vídeo em 8K, você clica, o vídeo está em 120 pixels. Por 2 pixels. 2 quadrados. 2 linhas de quadrado para você tentar entender. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Já não tem muito a minha expectativa alta por conta do player do Twitter. Com o selo vem HD? Mas então, mesmo com o selo, você clica e ele dá aquela... Sabe, mesmo sendo blue, ele fica meio... No perfil que marcou, ele disse que vai ser a cada semana mesmo, não só o primeiro. Cara. Isso aqui é doido, diferente. Olha aqui, vai lançar aqui, ó. Kaiju número 8 estreia em abril de 24 na Crunchyroll. E disponível simultaneamente no Twitter. Mundialmente. Ó, eu tenho um trailerzinho já aqui bonitinho. Vamos aproveitar para ver já? Vamos aproveitar para ver o trailerzinho que Kaiju número 8... Eu não sei se... Acho que a gente não viu esse trailer ainda. Vamos ver. Vamos ver. Ó, bonito. Olha, eu até fome, aquela carinha aqui. Olha, eu até fome, aquela carinha aqui. O que está indo aí? É? 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 A gente quer quebrar! Tchau. Olha, então eu vou fazer o caminho. Duque o Peter Mac. O que é que é isso? Deu. Eu posso despegar-me-la. Para você conseguir ir pra você não. Eu posso seguir com você. Então... Ita. Eu vou começar. Vai calor. A suaSun é o petróleo. Você tem que ter cuidado-loss. Então não vai. Eu faz o quê? Vamos a atacar-lossar. Eu posso não me recordar. Eu vou piquing. Eu posso não me recordar! Olha o nosso bichão. 8. Esse哦. Essa bolinha que foi feito chamado de um oito com seu nome na pedra, Esse oito-se. Són. De alerta. Na mesma pegada de Pacific Rim. 8. 8. Essa bolinha que foi feito o nome na pedra, Cara, esse trailer tá bem bonito, tá? Tá bem da hora O mangá eu gosto muito É o clássico, ou assim, é o caidinho número 8 É gostoso de ler Porque é a clássica história pra burro É uma história bem feita Gostosinha pra burro Você, todos burros do chat Vão adorar Todo mundo tá convidado a aproveitar, cara Gostosinho, porrada Os monstros, tem ali a trama Tem os personagens que são interessantezinhos Não é aquela coisa que se propõe a ser Não, é gostosinho, pau Muito bom, muito bom É aquele que você sente a essência dos personagens Que tem um tanto de essência Sem ser necessariamente aquela coisa Que vai te deixar cansado Você tá incluso? Eu sou o mestre dos burros Eu sou o mais incluso possível nesse caso Maravilhoso, maravilhoso E eu fiquei com expectativas, tá? Eu achei que ia ser muito mais 3D Que ia estar muito mais feio o visual Porque, né? Monstros e tudo mais Mas só deles terem usado Tipo, esse estilo diferente aqui na comédia Por exemplo Já deu uma pegada diferente Já deu uma pegada diferente Gostei 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 Tem temporada antes ou nada a ver? Não, começa aqui E é, pra quem perguntou antes É o mangá da Jump mesmo É o mangá da Jump que lança Acho que dois capítulos por mês Quando o autor quer Quando ele pausa Ele faz uma artezinha só bonitinha Uma dinâmica um pouquinho mais saudável Poucas páginas Na tranquilidade E esse vídeo aqui É um corte que rolou de uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente As lives que a gente faz Sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro Tchau Tchau